Olá, meus bonitos e minhas bonitas! Fala pra vocês, Milton Balov. Hoje eu tenho duas coisas pra vocês. Duas, sim. A primeira é agradecimento. Agradecimento, sim. Graças a vocês somos mais de 100 mil no YouTube, sim. Olha aí em cima. E eu, graças a esse número avontado, eu fiz uma solicitação do cedo de verificação. Vamos ver juntos? Vamos. De e-mail. Eu fiz a solicitação do cedo de verificação do nosso canal. Veja aqui. Eu vou traduzir. Espero que esteja visível. Está aqui. Agradecemos sua solicitação para verificar o canal do YouTube. Depois de analisarmos sua inscrição, você receberá uma resposta com uma decisão. Eu fiz isso há três horas atrás. E eu recebi uma mensagem, olha aqui, do YouTube. Olá, agradecemos a sua paciência enquanto analisamos sua ação. Verificamos o seu canal com sucesso. Isso mesmo. Verificar o nosso canal com sucesso. Ele agora aparece aqui, olha. O selo de verificação. Sim, muito obrigado. E eu peço a todo mundo que segue o Milton Balov, segue o Milton Balov Oficial. Já temos o selo de verificação e já solicitamos a nossa placa de prata no YouTube. Eu vou trazer também essa novidade para vocês. Muito obrigado. Continuam a subscrever, dêem um like no vídeo. Isso nos ajuda muito. Sim, muito. Por outra, eu disse que eram duas coisas. A segunda é concernente a plataformas de ganho. Sim. Vamos lá. Geralmente, as plataformas de ganho que eu trago no meu canal, o único intuito é você se dedicar e não depositar nada. Sim, existem plataformas que estão a ganhar muito espaço no mercado, que são de investimento. Tu colocas um determinado valor para ganhar mais. Enfim, eu não vou mencionar nenhuma aqui no canal. Qual não é o objetivo desse vídeo? O objetivo é chamar-vos a atenção. Eu trabalho com online, assim como vocês, e o meu foco é dedicar-me e arrecadar valor. Eu ganho, sim, mas eu ganho pela minha dedicação. Eu não entro numa plataforma para fazer investimentos, esperar arrecadar um valor avultado. Sim, muitas vezes as promessas que essas plataformas dão é de um dinheiro avultado. Se tu investires X, ganhas mais. Se tu investires, parece um sistema de pirâmide. Então, vocês, meus seguidores, eu agradeço desde já e volto a dizer, todas as plataformas que eu trouxe ainda não têm estilo de pirâmide. Eu não trago plataformas que solicitam valores para tu ganhares mais. Eu trago plataformas que, se tu te dedicares, tu ganhas. É exatamente isso. O nosso problema, eu estou a dizer com os angolanos, é crer tudo no imediatismo, né? Imediato, eu quero já. E não é assim que funciona. Independente da plataforma, tu tens que te dedicar. Só para teres uma ideia. Este canal do YouTube, eu tenho há mais de seis anos. Vocês sabem que o YouTube, vocês precisam atingir métricas. Mil inscritos, quatro mil horas. E tudo isso leva tempo para você começar a monetizar o seu canal. Sim, a monetizar o seu canal. Isso requer tempo. Então, tu precisas dar esse tempo, né? Dedicar-se, criar blogs, ter uma página no Facebook, Instagram, né? Divulgar o seu conteúdo ou os seus links de afiliado. Então, fica atenção. Nós já vimos plataformas aqui que foi um mau investimento para muita gente. E vocês, meus seguidores, têm esse chamado de atenção. Todos, volto a dizer, todos os vídeos que eu trago, o único objetivo é você se dedicar e não fazer investimento. Pelo contrário, as plataformas te pagam pela tua dedicação. Sim. E é assim que eu tenho feito constantemente. É importante ter atenção nisso. Eu vejo fluxos, eu recebo mensagens no WhatsApp. Olha, saiu essa plataforma. Se tu investir em X, pode até funcionar, né? Uma ou outra. Mas, maioritariamente, é um esquema que já existe há muito tempo. Então, plataformas que requerem que você faça um investimento monetário, atenção. Atenção mesmo. Atenção. E volto a dizer que se você está nessa plataforma, não foi o Milton que te indicou. Não. Eu indico plataformas que a tua dedicação tem um retorno de valores. Sim. Exatamente isso. Volto a te agradecer pelo like, pela subscrição, pela verificação, ó. Aqui no nosso canal. Muito obrigado por isso. E eu trago, sim. Eu estou a verificar plataformas reais, verídicas, que eu possa trazer aqui no canal. Eu me dedico a fazer essas pesquisas por vocês. Tudo que eu peço, eu sou like, subscrever no canal. Isso nos ajuda muito. Falou para vocês, Milton Badoff.